Vamos ensacar os nossos pêssegos para os passarinhos não comerem, gente. Meu Deus! Estamos fazendo certo? Não sei. Não sei se está certo. Nunca tive uma árvore na minha vida. Mas vamos ensacar. Olha, que amor! Tem muito pêssego! Muito, muito! Olha, está cheio. Ai, não veja a hora. Olha. Está sim. Foi o nosso jardinheiro que recomendou esse saquinho, viu, gente? Ah, tinha outro. Não foi da nossa cabeça, não. Tinha outro de papel. Mas esse é bom que dá para reutilizar várias vezes. Esse aqui é um lacinho. Agora não sei. Esse deve ser, né? Só proteger. Olha! Assim, será? É. Vou fazer um nozinho. Olha que judiação. Minha mãe trouxe para fazer chantagem emocional. Saudades de vir roubar. Olha o lapisinho que ela tem. Olha. Lapisinho de olho, lapisinho de boca. Já tentei comprar outros, mas nem um substitui esse. E o de boca? Entendi. Olha o tamanho que está, filha. Olha só. Vamos ver se tem algum para você aqui. Porque essa marca aqui é muito mais. Nessa penteadeira. Ó, só isso aqui de lápis, mãe, que eu tenho. Isso é só preto, tá? E eu que lavei o cabelo hoje e esqueci de ir com o cabelo preso para fazer drenagem. E voltei com ele todo cheio de óleo. Quero saber se vocês têm um marido que engorda vocês assim. Ó, ó o que ele fez. Mãe, olha o que ele fez. Massa folhada. É um para cada um só, hein? Não, mamãe, tem quatro para cada um ainda por cima. Olha só. Ele fez massa folhada arosa com mussarela, tomate e bacon. Nossa, extremamente saudável. Bacon é vida. Eu sou obrigada a comer? Não sou obrigada a comer. Eu vou resistir? Não. Eu vou comer. Então, depois eu conto se estava bom. Bom dia. Vamos lá hoje. O status é... Trânsito. Tudo parado. O equipe ali está parada. O que é fácil, não está, viu? Não tem muita gente, né? Estou tranquilo. Bom dia. Boa tarde já. Acabei de me maquiar. Estava gravando um vídeo lá para a rede vizinha, que estou muito ativa, muito postadeira. Vai conferir. Ó. Até botei um cílio hoje e estava inspirada. Cabelo lisinho. Eu gosto de fazer essa ponta bem viradinha. Faz com a chapinha mesmo. Maquiagem e cabelo. Check. Roupa. Check. Eu tenho um evento agora de tarde. E só faltam alguns acessórios. Eu adoro anel pequenininho, assim, para usar a metade do dedo, sabe? Acho que fica super estiloso. Gosto também de um bom piercing fake, que traz um pouquinho mais de informação aqui para a orelha. Bracelete. Olha que lindo esse todo torcidinho. São da Morana, né, gente? Obviamente. Eu estou apaixonada nesse brinco, que é triangular e tem brilhinhos. E estou usando também duas correntinhas, que eu gosto de deixar em alturas diferentes para fazer uma composição aqui, ó. Tcharam! Novidades da Morana, que eu sempre estou aqui mostrando para vocês, né? Tcharam! Tcharam! A porta vontade. Não, não é isso? A porta vontade. Olha, que legal! Eu não posso contar onde eu fui hoje pra vocês, mas é uma coisa que a gente tá organizando pra rolar em novembro, muito legal, tomando aquele tudo certo, e aí eu fui resolver umas coisas, gravei vídeo hoje também, tive reunião, essa semana tô trabalhando normal, acabou, semana passada foi off, essa semana, correndo. Boa tarde, boa tarde, amores de mami, estava gravando por aqui, amanhã eu vou lá no Heron tingir o meu cabelo, porque é quinta-feira, eu e o Papi viajamos, nós vamos para Buenos Aires, e depois nós vamos para Florianópolis, então a gente tá correndo pra fazer tudo que a gente tem pra fazer, o Papi foi levar a Saninha pra tomar banho, e aí a gente vai amanhã pra São Paulo, e arruma a mala, e amanhã que eu vou arrumar a mala, e viajamos quinta-feira de manhã, então a gente tá aqui ó, trabalhando, pra produzir conteúdo. E vocês, como estão? Me contem! Estou sumidinha daqui né gente, ó, hoje a gente vai almoçar no T-Bec com a minha mãezinha, meu mozão, e estou com desejos de grávida gente. Aí estamos aqui vendo o menu agora, e vamos aproveitar. Gente, as decorações de Natal já estão a mil aqui, ai meu Deus, eu amo o Natal. Vem aqui dar uma olhadinha, e vai ser o primeiro Natal com a Clarinha né, então eu quero enfeitar toda a minha casa, deixar bem bonita. Olha só gente, que lindo, e ano que vem ela vai estar, vai estar com a gente, ai meu Deus. Primeiro recebido da Clarinha, Quindim Clube de Leitura, vamos abrir pra ver o que que é? Gente, olha que bacana que chegou aqui pra Clarinha, ó, a Quindim, ela é um clube de assinatura pra livros infantis. Tá, vamos escrever uma cartinha, coisa mais linda do mundo, e eles me falaram que ler durante a gestação estimula o desenvolvimento da criança, do cérebro do bebê, e também do vínculo com a mãe. E aí veio esse presentinho aqui também lindo, já amei, eu não conhecia a Quindim ainda, mas achei muito fofinho, e olha esse livrinho que veio, gente, quando o bebê diz popô, quando o bebê diz titi, ai meu Deus, gente, olha que gracinha. A Clarinha vai ler muito, com certeza, e eu já tô lendo pra ela aqui na barriga também. Que legal, gente, pra falarmos sobre emoções com as crianças, veio junto aqui no presentinho da Clarinha, ó, eu me sinto alegre, bravo, calmo, confiante, super interessante, gente, adorei, Quindim, adorei. Próxima parada é com a pequena, resolver umas cositas aí, que em breve, em breve verão.